Bora, Maranhão! Isso! Bata o braço! Gira pra cá, homem! Quadril! Boa! 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 Pega no joelho! Pega na tabela já, gente! Calma! Calma, Gabriel! Calma! 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 Volta lá pela dele aí, ó! Pega na cara! Bata o braço dele aí que ele tá pegando na tua cabeça aí, ó! Cuidado! Onde que vai? Cuidado pelo... Bota o joelho em cima da cabeça dele! Senta em cima da cabeça dele! Bota o cotovelo na costela dele! Não perde essa posição! Não perde! Mad 6, Taylor Pearland! Não perde, Gabriel! Olha pra mim! Mad 6, Renan Cruz! Aaron Newman! Não perde! Não perde! Palma! Calma! 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 Cacip! Valter! Fabio! Calma! Cabal! Zicino! Calma! Calma! Mas sobe para a cabeça. Metraio, Adeluzinho de Ombro. Iago dos Santos, Gerraio, Pietro Asmoldi. Talvez seja estata. Metem, Michael Keschman. Já o meu campeonato, luta do joelho. Vem com o joelho na barriga dele, Gabriel. Na perna, na perna. Pegada na gola, joelho na barriga. Vai no topo, vai. Isso, vai. Um, dois, três, quatro, quatro. Espera aí, fica aí. Não, não, Gabriel, não perdeu. Isso, Rabela. Agora você vai pegar no bravo, João. Vai no joelho, na barriga, escorrega a mão e pega a esquerda. Boa, Gabriel, calma. Cinco minutos nele. Abraço, abraço. Vai. Boa, Gabriel, calma. O que é isso?